Muito bem, alqueçada, hoje de manhã, rapaz, tava voltando a minha corridinha e tal, de manhã cedo, aí quem o encontra na portaria aqui do prédio? Conselheiro Miranda. Aí ele tava saindo assim, um pouco apressado, aí eu falei, conselheiro, que tá com pressa, ele falou, tô indo lá pro Cosme Velho, pra igreja de São Judas Tadeu. Falei, o que que houve, conselheiro? Eu vou fazer uma promessa pra Rodrigo Caio jogar na terça. Mesmo que ele esteja com 40%, ele é melhor do que Gustavo Henrique, Léo Pereira. Então o conselheiro Miranda foi lá hoje rezar pra São Judas, pra ver se o Rodrigo Caio joga. Viu, Alqueçada? Eu acho que orar, rezar, ruim não faz, então talvez não dê certo, mas reza, não custa nada, né? João, eu ainda continuo mantendo a minha opinião. Flamengo ainda não tá naquele patamar que se espera dele. Mesmo assim, pra mim tem mais time que o time argentino. Eu não consigo enxergar de outra maneira. Ah, mas será que é isso que essa daí é? E o Racing também, na verdade, não tá jogando tudo que pode. Esse time do Racing pode jogar um pouco mais. Há um favoritismo, não sei o tamanho dele, mas é pro Flamengo. Fez gol fora de casa, isso tem um peso. E apesar de todos os problemas, João, pra mim o Flamengo se classifica. A não ser que faça uma partida muito ruim, muito abaixo da crítica, que cometa muitas falhas, muitos erros. Vai ser jogo parelho, hein? Vai ser jogo parelho. Não acho que o Flamengo vai fazer um placar elástico contra o Racing, não. Longe disso. Mais um jogo parelho, um jogo parecido com aquele que a gente acompanhou aí, com a sua narração histórica, com a audiência lá em cima, mas eu vejo o Flamengo com o que a mais aí, né? Com algo a mais pra poder fazer a diferença. Em relação ao Rodrigo Caio, é lógico, o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro do Brasil. Ele estando bem, clinicamente, fisicamente, foi assim no ano passado. Não sei o que eu tô dizendo só, não, hein? Você conversa com os zagueiros do passado aí, tem de 10, 9, apontam o Rodrigo Caio como esse grande zagueiro. Agora, precisa voltar, precisa pegar entrosamento com o companheiro, seja ele qual for, e precisa esse time do Flamengo também se ajustar quando não tem a posse de bola. O futebol ficou assim, não tem jeito. Quando o jogador tá num time que não tem a bola, ele precisa também, sendo o craque do time, de alguma forma batalhar pra recuperar essa bola. Então, que o sistema defensivo também ajude a não sobrecarregar, principalmente os zagueiros, principalmente João, num momento em que não se está contando com o Rodrigo Caio. E aí eu pergunto pra você, existe uma possibilidade dele voltar, mas vai voltar em quais condições? Eu também acho que ele, 70%, 65%, é o melhor zagueiro, mesmo assim, do Flamengo. Mas tem que tomar cuidado pra não colocar, de repente, o Rodrigo Caio e não queimar o Rodrigo Caio. Eu sou fã dele, você sabe, eu gostaria de vê-lo em campo, mas com o mínimo necessário pra se apresentar numa partida que vale tanto, né? Vale o futuro do Flamengo, o jogo da próxima terça-feira. É verdade. E esse é o desafio, né? Colocar o Rodrigo Caio minimamente em condições em campo. O Pedro também não é certa a presença dele. Quem tem mais chance de participar, Edmundo, é o Isla, né? A lesão dele não foi grave. E o chileno deve estar na lateral direita na terça-feira, viu, Edmundo? É, João, eu não sei se... Porque o René estava improvisado ali na lateral direita, mas o Racing insistiu muito ali por aquele setor, criou boas oportunidades, a gente está vendo aí, teve gol anulado. Enfim, então, por isso eu acho que é providencial a volta do Isla. Eu acho que em termos do Rodrigo Caio, não adianta antecipar etapas, embora ele em campo posicione o seu companheiro e toda a defesa de uma forma mais segura, a ponto de o Flamengo não tomar tantos gols como vem acontecendo. Mas acho que com seis dias, parece que foi esses seis, sete dias que o Rogério vai ter para treinar para o próximo jogo, ele vai acertar muita coisa. E já que ele conta com o quarteto ofensivo, talvez até com o quinteto, né, para ter a opção do Pedro, mesmo que não entre de titular, ele fica ali no banco reserva. O Vitinho tem sido um jogador importante, depois da chegada do Rogério Senna. Eu acho que o Flamengo está caminhando bem para chegar na terça-feira forte e vencer o Racing no Maracanã. É time argentino, que não desiste nunca, tem como característica a raça, a vontade, a disposição, mas, tecnicamente, o Flamengo é melhor. Agora, Rafael, uma situação interessante. Primeiro, a saída da Copa do Brasil, mas que não influenciou tanto nisso que eu vou dizer agora. O que influenciou mesmo foi a morte de Maradona, porque o Flamengo passando pelo Racing, ele aguardará o adversário entre Inter e Boca, que jogarão nas duas próximas quartas-feiras. Então, o Flamengo acabou ganhando tempo para treinar, Rafael Marques. e esperar, passando pelo Racing, o jogo das quartas-feiras da Libertadores, que deve acontecer no dia 15 de dezembro. Então, o Flamengo, entre esse compromisso de terça e o primeiro jogo das quartas-feiras da Libertadores, passando pelo Racing, terá uma média de cinco dias de treinamento entre os jogos. Ou seja, vai ter tempo para treinar, Rafael. Não foi combinado não, João, mas você, parece que, parece não, você teve uma antevisão do que eu iria falar em relação exatamente a esse assunto. É isso. Eu tive contato com uma pessoa do Flamengo ontem e o trabalho dentro do clube é para o Rodrigo Caio jogar na terça-feira. Ele só não vai jogar se ele não estiver se sentindo seguro ou se, por uma fatalidade, acontecer alguma coisa nesse trabalho de transição que ele vem desenvolvendo com acompanhamento constante dos médicos, se algo acontecer diferente do que está planejado e ele voltar a ter algum tipo de incômodo. Porque panturrilha, Edmundo foi a teta profissional, se eu estiver falando besteira, pode me corrigir, panturrilha é a área muscular, das lesões musculares corriqueiras para o jogador de futebol, aquela que mais inspira cuidados, porque é bem traiçoeira. O jogador pode voltar a sentir no movimento, às vezes, nem tão brusco. Então, o Flamengo está trabalhando de maneira minuciosa, cautelosa, para que o Rodrigo Caio tenha condições para jogar na terça. Esse é o planejamento, justamente porque depois do jogo de terça, o intervalo para o jogo seguinte, pelas quartas de final, caso o Flamengo avance, vai ser muito grande e aí vai haver tempo de sobra para o Rodrigo Caio e todos os demais que estão no Departamento Médico para que eles estejam à disposição do técnico Rogério Serra, que não teve ainda todo o elenco à sua disposição, desde que assumiu o comando técnico do Flamengo. Se o Rodrigo Caio não jogar, vai ser porque ele não vai se sentir confortável ou porque alguma coisa vai acontecer ao longo dos próximos dias e a gente troça para que não aconteça. João? Perfeito. Mauro Naves, e a expectativa aí para esse Flamengo e Racing que promete ser marcante terça-feira no Maracanã, Mauro? Flamengo e Grêmio não tem data ainda, né? Não se sabe se vai jogar, não vai aproveitar esse intervalo aí para colocar esse jogo, talvez não? Depende do Grêmio na Libertadores, né? Porque se o Grêmio passar e deve passar, ele jogará nas duas quartas-feiras seguintes, entendeu? Aí é por isso. Não, não. Ótimo para o Rogério, até porque aí sim, muito provavelmente, ele vai ter, pelo menos a maioria, não vou dizer, todo o elenco para treinar. porque agora a gente está falando da volta do Rodrigo, da provável volta do Pedro, mas um está em transição, o outro já foi a campo, mas eu não imagino que o Rogério esteja treinando com esses jogadores, principalmente com o Rodrigo Caio para acertar a defesa ali. Ele não está, o Rodrigo está fazendo o que eles chamam de trabalho de transição, né? Vai a campo e tal, faz exercícios, mede lá com GPS, muda as cargas e tal, mas não vai lá taticamente trabalhar com o Rogério. Aí depois sim, independentemente dele jogar nesse próximo jogo, para o outro, certamente ele vai poder estar no campo. Aí eu acho que será uma semana mais proveitosa para o Rogério. Claro que ele já tirou muito proveito de ficar agora esse tempo sem precisar jogar, mas não contando com o Pedro e com o Rodrigo fundamentalmente para ele saber, puxa, será que dá para acertar aqui Bruno Henrique, Pedro e Gabigol? Não, eu vou ter que deixar um de fora. Puxa, eu posso tentar os três? Esse tipo de teste, entre aspas, o Rogério não conseguiu fazer essa semana e acho que não vai conseguir até terça-feira. Achei assim, o doutor Marcio Tanuri, ele está fazendo uma reformulação lá no departamento médico e tal, e eles estão com muita cautela para botar esses jogadores em campo de volta. Eu vi, ele falou que existe chance sim do Rodrigo entrar em campo, está fazendo todo esse esforço, mas eu não tenho dúvida que ele vai ser muito cauteloso, não pode voltar e perder o Rodrigo de novo. Então aí, como disse o seu conselheiro, conselheiro o que que foi rezar lá? Conselheiro Miranda, meu vizinho. Isso, então, conselheiro Miranda está dizendo que com 40% das condições, ele joga mais que os outros, mas que condições? Condições físicas. Se o problema fosse só assim, não deu para treinar, mas ele não tem chance nenhuma de se lesionar, ok, então põe ele lá com 50% físico, porque ele não vai ter condições, ele só vai fazer esse trabalho basicamente de, repito, se chama de transição. Aí põe ele, agora se tiver 10% de chance de dar de novo o problema, eu acho que o doutor Tanuri não vai deixar jogar. Então assim, mas mesmo sem eles, mesmo sem eles, apesar dos outros zagueiros, o Natan e o Tuller estarem aí impossibilitados, eu acho que o Rogério já está treinando uma defesa de forma diferente e vai passar de forma um pouco mais apertada, não sei não, quando for para dar um placar aqui, eu estou bem otimista com a passagem do Flamengo, sem precisar arriscar muito, se for o caso, mas repito, não acho, pela competência do doutor Marcio Tanuri, ele vai deixar que Pedro e Rodrigo corram qualquer risco. Obrigado.